Com certeza. Exatamente o mesmo problema. Foi o que eu falei já hoje. Cara, o que aconteceu com a Kabum hoje, que é o time do Fallen, que foi aquele time, cara, que foi onde eu me apaixonei por CSGO, que era ZQK, Boltz, Steel, Fallen e Fer, que teve alguns jogos que eu não esqueço, cara. Tudo de julgador que não sabem julgar CS, não sabem o game. Sim, continua. Tipo, eles não tinham dinheiro também, cara. Eles estavam pedindo dinheiro para a comunidade, porque eles não tinham dinheiro. Eu fiz uma doação para eles jogarem um campeonato. Cara, eu acho que um dia, se eu puder, eu não tive essa oportunidade aqui na ESL, até porque o time da Fenerik não veio e o Flush já não era mais o time da Fenerik. Cara, se um dia eu puder abraçar um abraço no Flush e falar assim, cara, você salvou totalmente o CS do Brasil, cara. O cara ganhou uma grana... Não, não, o Flush é cheater. Não, não, o Flush. Mas não. Em vez de ele dar um abraço, não, ele tomou uma encoxada minha na ESL. Ah, é que porra, é dois gordos, velho. Confundi, mano. Ô, 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 Chester, vou te contar a história. Vou te contar a história de um cara... Não, pera depois, depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Infinity Game vs Ironhawks. Esportes, valendo pra vocês a equipe da Ironhawks aqui no round de pistol de TR. Vamos lá. Vamos fazer essa coisa andar, depois a gente conta as historinhas. Enquanto a gente vai vendo aqui a equipe da Ironhawks que vem com aqui na Metzão, TZN Show, Fast e BRN e Wozika. Enquanto a equipe da Infinity Game vem aqui com Julinho, Spray, Crows e Fancy e Alex. Aí a galera vai rolando um speed pro bombsite da A, hein. Já vai fazer a passagem, dois jogadores vão comer na parte da rua, enquanto os jogadores lá dentro. E o esquema aqui da Infinity é mesmo tentar o retake. Vamos ver esses jogadores que estão escondidos aqui pelo meio. Vai rolando um avanço ali pelas costas. Enquanto pode ter o confronto aqui do BRN e Wozika. Deu o confronto e olha só o dano que ele dá aqui no fence. E vai tentando ainda, enquanto lá pelo meio já vai rolando as eliminações. E vai caindo a casa da equipe da Infinity que não consegue preparar sequer aqui um avanço pro bombsite, já foi surpreendido também o Crowsy. E acaba pelo meio aqui o Julinho ficando bem lesionado. E só dois jogadores vimos, já foi eliminar o Julinho e o Crowsy aqui vai ter o confronto que é vencido pelo BRN Wozika e ponto pra Ironhawks 1x0, Chester. Veja, eu agora posso falar que a equipe da Infinity também jogou mal. Dois jogadores no meio... Não, você não pode falar não, velho. Não, pois é, não posso falar, exatamente, exatamente. Não posso falar, não. Todos jogaram bem, todos jogaram bem. No entanto, a equipa da Ironhawks... Ela é um jogador que estava a Tech-9, que eu agora nem lembro. Acho que foi o Show, que estava ali na ligação, perto do CT. E ele levou dois jogadores CTs da Infinity. Mas todos jogaram otimamente bem, ok? Foi perfeito. A execução das duas times. Só que uma ganhou e outra perdeu. Até a partir de agora as minhas análises vão ser assim. Isso foi uma análise profunda, hein, Chester? Uma ganhou e outra perdeu. Esse aí foi o melhor argumento que eu vi nos últimos tempos. E todos jogaram perfeito. Todos jogaram perfeito. Só que um ganhou e outro perdeu. Tá bom. O Chester está variado aí com o hate. Não pode. Você não pode se abater com opiniões contrárias, Chester. O seu trabalho é excelente. Não, não, não foi isso que eles fizeram no chat. Se abateram com opiniões contrárias, foi a minha. Não, não foi isso que fizeram. Mas afinal, já não estou entendendo. Se critica é porque critica. Quando não critica é porque estou abatido com o chat. Então é assim não. É, isso aí. Quando você critica é hate. Quando você fala bem é pão-mandado. É um pouco isso. Vamos para o segundo round e já vou analisar com mais certeza este segundo round. Olha aí. Olha aí aqui. A galera da Airhawks fez o avanço para o bombsite. Já encontrou ele livre. Enquanto os jogadores da Infinity ali vão trocando tiros pelo meio. Já foi derrubado ali o Fentz. Enquanto o resto dos jogadores estão aqui tranquilo e favorável. E aqui pelo meio vai tomando a pressão o Mattzão. E acaba eliminado. Bela Bang, Team Play aqui. Por parte da equipe da Infinity Game. Rolando solto aqui no meio. Para conseguir buscar a igualdade numérica. Sobrando quatro jogadores de cada lado. Mas a Infinity ali, olha. Parece que não vai tentar não. Eles não têm o kit defuse. Posso fazer uma observação? Posso fazer uma observação? Eles não têm o kit defuse. E mais do que isso. Isto é inteligente. O que é que eles estão a tentar fazer? Exit kills. Ou seja, estão a tentar matar jogadores na saída. E ainda assim guardam armas. Ainda assim guardam armas. Ou tentam guardar algumas armas. Algumas pistolas. E colete dois em dois jogadores. Isto sim é uma exigência inteligente. Não é. Ok, nós temos dois jogadores com colete dois. Estamos numa situação de quatro para quatro. É pá, vamos para cima. É estúpido. É estúpido. E eles não foram estúpidos. E guardaram aqueles coletes dois. Guardaram aquelas armas. Vão tentar trabalhar mais um round que estão ainda em eco. De uma forma séria. O que é que aconteceu no round anterior? Eles tentaram fazer uma aposta no bombsite B. Todos os jogadores da equipa terrorista correram para o A. Eles agora tentaram o bombsite B. Olha, quem está puxando as calls da Infinity aí está com um azar tremendo. É verdade, é verdade, é verdade. Assistiu a demo ao contrário, né? Realmente não está dando certo aí os stacks até no momento por parte da equipe da Infinity. Aposto tudo errado até agora. Parecendo eu na Mega Sena, na loteria aí. Nada dá certo. É, nunca ganhamos, né? Se estivesse ganhando, eu não estaria aqui falando com você, Chester. Estaria... Obrigado, obrigado. Eu gostei muito de ti. Eu estaria em Mônaco essas horas. É. Entendido. Entendido. Cap, você está se tornando hipócrita. É verdade. Hipócrita. Hipócrita, Cap. Eu acho que se o Vida tivesse querido, ele não estava dando tanto rage. Cap e Genro, parem uma coisa. Mais uma vez, a equipa sabe que vai estar... Sabe que vai poder comprar no próximo round. Ainda assim, o que é que eles tentaram? Exit kills. Bem jogado, mais uma vez. Já que não conseguiram entrar no round e fazer o defuse, ao menos que façam algum estrago na equipa da Ironhawks. É bem interpretado, é bem pensado, é bem jogado por parte da Infinity. Não conseguiram o round, mas a interpretação da segunda metade foi bastante boa. E agora sim, Cap, como eu costumo falar muitas vezes, veio o round que separa os meninos dos homens, não é? Não, não. É o primeiro chamado para as duas equipas. Não, é o round que separa o feijão das pedrinhas. Ah, velho. E olha só, o Face fez avanço pela porta azul, consegue a primeira eleição em cima do match. Gente, essa era a minha piada que eu tinha pronta já, né? Ok. Era uma piada pronta, era uma piada pronta. Você já sabia que o Chester iria falar isso, né? Já sabia que o Chester iria falar isso. Você sempre fala isso. E olha só, Alex. Conseguiu a eliminação em cima do BRN1 Zika? Nome comprido aqui de falar. É para matar o narrador, cara. É, o TZN Show, o BRN1 Zika. São aí nomes... Para não ficar igual de todo mundo. BRN tem a roda aí no matchmake, né? Não, imagina. É igual o Fallen e FNX, cara. Tem uns quatro no meu Steam de cada. Repara, quando eu vier fazer comentários da liga principal ou da liga amadora para a Grimmas Club, eu vou ler BRN, WO, WZ, K. E eu vou tentar ser o mais rápido possível. Por exemplo, eu acho que o trabalho... Guardaram para os últimos segundos a entrada no B, mas ainda assim tinham muito pouco spam para fazer essa entrada. E correu tudo mal a equipa da IronWalks. Não sei o que é que o Jans achou do rock. É, eles entraram um pouco... Um pouco... Faltando algumas smokes. Faltou bangar. O CT bangou de jeito estranho. E daí eles deram uma atrasada na entrada. Daí passou todo mundo olhando para o CT sem smoke. Foi meio bagunçada essa entrada agora. Eu acho assim, cara. Uma entrada no bombsite da B, quando você tem a porta smokada, né? Olha que pezinho interessante. E vai conseguir a eliminação. Mas tem um jogador ali na charomba que pode surpreender que é o Fence. Mas até agora nenhum avanço. Eu acho assim, no bombsite da B, você tem ali a oportunidade de molotovar o bombsite inteiro. Entendeu? E isso não foi feito. Então faltou... Faltei. Então, não era falta de utilitário. Isso. Eles tinham as bombas. Então, acabou não optando por fazer isso. E a equipe da Ironhawk acabou perdendo o round. Esse round aqui. Sim. Agora, por exemplo, o TZN Show estava ali no meio. No galpão do meio. No armazém ali do meio. E ele viu o jogador na... Nós chamamos ventes... Como é que vocês chamam aquilo? Duto! Na zona da ventilação. O duto, o duto. Ele viu o jogador na zona do duto e ficou a marcar o duto. Ainda assim, o CT conseguiu levar a melhor sobre ele. É este tipo de erro que não pode acontecer. Percebes, Cap? Ou seja, não é uma crítica. É uma tentativa de ajuda para que o jogador corrija esse erro. Tipo, se ele fica a... Cap, se tu ficas a marcar... Se tu já viste um adversário... E se tu estás na marcação, tu vais ter que levar a vantagem, ok? Porque tu já tens a mira lá. Tu tens de conseguir aquilo. Se tu não conseguires, então tu tens de treinar. Percebes, Cap? Ah, não. Com certeza. Ali faltou tudo. Faltou tudo, Chester. Pronto. É isso. É um pouco isso. Atenção. Não é uma crítica. Porque ambas as equipas tiveram perfeitas. E a atuação foi perfeita por parte dos dois. Apenas um ganhou. O outro perdeu. Ótima análise. Olha que avanço e massa. Acabou sendo derrubado primeiro. Mas o Juli se moventa muito bem. Essa bug funciona. Perfeitamente. Agora o Chester vai passando ali. O Fence mais o Spray. Chega para salvar a vida dele. Ponto. Vai para a equipe da Infinity. Consegue entrar nos eixos aí de CT. Vai construir um banco também, Chester. É. E consegue entrar aqui agora na partida. A equipa da Infinity. Empata a partida mesmo. Que é round armada. Agora outra vez para a equipa da Iron Wax. Setup. Duas AWPs na equipa da Infinity. Vai ser interessante, Kevin. Muito forte também, né? Muito forte. Setup de duas AWPs. Uma marcando a parte do meio. E a outra AWP se encontra no site de AB avançado, né? Bem assim, padrãozinho, né? Se tiver aí variações de escanteio. Essa AWP aí pode ser um pouco mais móvel, né? Quando tem duas, Chester. Uma sai para a pesca, a outra guarda um pouco mais cravada. Que é o caso aqui do Crossy, que consegue a iliminação aqui da parte do Tox. Conseguiu buscar a primeira kill e cai também o Akira. Belo trabalho. Essas duas AWPs funcionam inicialmente para a equipe da Infinity, né, Chester? E já fizeram o que tinham que fazer, Kevin. As duas primeiras pescadas, as duas entries, foram para as duas AWPs. Bem julgado por parte da equipa da Infinity e duas grandes pescadas. Olha aqui, Marutar. Olha aqui, Marutar spray. Olha aqui. Olha o spray. Conseguiu a iliminação em cima do primeiro. Agora tem uma pop flash que não foi tão agradável assim para ele como ele queria. Agora deixando ali uma HE para cima e vai acabar eliminado. Olha que bala que ele acerta ainda do BRN. Ponto para a Infinity. 4x3 vira o jogo, Chester. Oi, o que é? Pelos entraram na partida e estão jogando um montão, meu. O que é que foi aquela bala, meu? Os sprays jogaram muito agora. Mandaram muito, é sério. Tem a equipe da Infinity muito organizada de CT, né? Você tinha elogiado ele já nos rounds pistols, né? Sim, sim, sim. Da postura da equipe de... Sabe que vai perder? Vamos tentar dar aquele dano econômico, minar a economia da equipe da Ironhawks. Ali você já vê uma certa postura bacana por parte dessa... Olha só essa dupla HE nos pés ali do Akira e consegue a eliminação. Deixando agora com 4 jogadores da equipe da Ironhawks. E vamos ver como é que se sai aqui essa entrada para o bomb site da A, né? Tem que se entender enquanto o Fence aqui vai segurando o primeiro. Levou o segundo também. Vai aparecer o terceiro. Belo trabalho do Fence. E o Metson consegue a eliminação em cima do Fence. Mas vai cair agora para o spray e o ponto vai para a equipe da Infinity. 5 a 3 do placar. É, 5 a 3. Fala, fala, fala. Perdão, perdão. O trabalho da Infinity Game. A gente já pode ver a diferença de jogo entre os dois jogos que nós acompanhamos aí. Para quem assistiu o Wolf, criticou muito certo. Olha, sem dúvida. Ainda bem que falou disso. O trabalho de Team Play que a Infinity Game tem, trabalhando com essas duas Alpes, foi sensacional. Quando eu vi as duas Alpes, falei assim, será que vai dar certo? Foi um que falou, um Marco, outro Pesca. Eu achei sensacional o trabalho dos dois. Estou achando muito bom o trabalho da equipe toda. Ih, o que você smoke aí, velho? Está inventando, hein? Está inovando, está inovando. Olha aí, olha aí. Olha aí. Ele vai tentando aqui buscar no Gap, né? Ele vai tentando buscar no Gap e consegue! Parabéns, Alex! Parabéns! Mas é isso que a gente quer. A gente quer esse tipo de jogada, Chester. Apesar de... Mas já está, Cap. O Jean falou, desculpa a história de interromper. Isto é perfeito. Este jogo está a ser perfeito para falar tudo aquilo que eu falei há pouco. Está perfeito, repara. Inovação, trabalho, Team Play, estudo, organização, treino. Está tudo aqui nesta equipa da Infinity. É perfeito. Perfeito para que todos os que estavam a criticar percebam o que é isso. Perfeito. Diferença de postura até agora. A equipe da Ironhawks consegue aí trazer de volta com essa eliminação em cima do Crowsy. E agora ficou num 4x4 interessante, hein? Vai rolando um avanço pelo meio. Vai aparecendo o Alex. O Bung aqui, cego. O Akira aqui tenta fazer a passagem aqui para o Duto. Vai aparecer agora e vai acabar sendo eliminado o Alex. Os jogadores aceleram aqui para o Bombsite da B. Enquanto aqui vem rolando um avanço. Tem que partir para cima logo, hein? Antes que o backup chegue. É 35 segundos. É, e ficou travado ali na parte do Duto, hein? Agora aparece o Spray, consegue a primeira nação. Vai aqui conseguindo a Pascal Fast e traz de volta aqui. O TZ deixou um round sobrando apenas o Fence. Mas o C4 ficou para trás, guys. Tá, você vai ser eliminado, mas a C4 tem que vir com os jogadores. Quase que aconteceu um erro bem primário. Só porque a gente elogiou, né, cara? Só porque a gente elogiou. Não, mas para, mas mesmo a equipa da Ironhawks está a jogar bem. Está a jogar bem porque está a jogar diferente do jogo que nós vimos há pouco. Está a jogar em team play, ou seja, cai um jogador e acontece aquilo que o Cap disse há pouco. Se cai um jogador tem que haver a trade. E é o que está a acontecer na equipa da Ironhawks. Até isso está a ser bom para mim. Até isso, até a equipa terrorista está a ser boa para mim. É isso mesmo. O que eu critiquei há pouco é o que estas duas equipas estão a fazer agora. Estão a jogar de forma exemplar, meu. E que jogo tão bonito que nós estamos assistindo. E eles nem são da Liga Pro, meu. São da Liga Intermédia. Não, foi o que falamos antes, né? Olha o avanço. Olha o avanço aqui. Três jogadores tentando aí fazer o avanço pontual aqui no Bombo 7 da B. Mas até agora, sem sucesso, o jogador que estava fazendo a marcação aqui era o TZN Show vai recuando enquanto os jogadores vão tentando o pé duto, hein? Interessante aqui essa passagem aqui no meio de round. A agressão no meio de round sempre é muito interessante, já. Eu acho que o CT tem que fazer isso e não trabalhar totalmente passivo no meio do round. É, o trabalho do CT tem que ser feito sempre assim, né? Nunca ser feito igual, de maneira massiva, porque fica muito fácil a leitura para o time do ITR, né? Se ele dá aquela avançada. Por exemplo, nós tínhamos duas alpes, agora já temos uma alpe só. O alpe já não foi dar a cara para pescar já de cara. Ele está trabalhando melhor. É sempre importante fazer esse trabalho de rotacionar as táticas para que possa fazer alguma coisa. Ainda eliminação do Fence, hein? Fence consegue a eliminação, enquanto o Fast não consegue a pescada. Agora deixando uma HE. E essa HE acabou conseguindo a eliminação em cima do Fence, hein? Ficando a 3x4 agora. Foi surpreendido pelo duto, mas o Kroos acaba dando uma pinada para cima do TZN. O Julim traz de volta, parece para o jogador da rua. E agora vai ficando azedando para o Julim, mas consegue ainda esquivar do tiro do Fast. Só agora consegue a pesca. E agora é o 1x1. 1x1, 20 segundos de sessão. Ele trabalhou o round inteiro aqui na equipe da Ironhawks para conseguir. E vai tentando plantar aberto e o ponto vai para a equipe da IG. 6x4, Chester. Outra coisa que eu acho que o Jean vai concordar comigo e tu também, que é este avanço do jogador da Infinity. Mais uma vez, meu. Isto é game sense. Isto é treino. Isto é perceção do jogo. Ele avançou para cima do jogador para não deixar plantar. E sabendo que o jogador ia estar em desvantagem. Porque se ele deixa plantar, passava a desvantagem para o lado dele. Isto, isto, nós não assistimos no jogo anterior. É isto que eu estou a falar. É isto, meus amigos. É isto que vocês estão a ouvir. É o que nós falamos antes, né? Nós vamos pesquisar um pouco sobre as duas vezes. Com certeza, meu. A Efitme acabou de sair da Liga Amadora, né? Ela é nova na Liga Principal e, pô, sensacional. Está jogando de forma muito táctica e impejável. Com certeza, demonstra treino, meu. Mostra que estes jogadores perdem horas aqui a treinar, meu. Muito bom. Parabéns, meu. Olha aqui. É chato treinar, hein? E é muito chato. Apenas duas AK-47 para a equipe da Ironhawks, né? Mas aí a AK-47 primeiro ali... A primeira já fez. É verdade. Já fez o estrago. Enquanto agora sim, os jogadores voltam, vão aqui. Deram a cara para o bombo site da B. Agora sim, eles rotacionam. E o tipo de defesa aqui acabou rotacionando inteiro para o bombo site da A, né? É interessante aqui a maneira que vai explorando o mapa a equipe da Ironhawks. Mas já voltou, né? Já voltou. Agora voltou. Demorou um pouquinho se tivesse tentado alguma coisa com mais velocidade. Agora essa Bang aqui, no Gapão, vai atingindo e acaba conseguindo uma eliminação apenas ali. E o Fence, hein? Trocando um para um sempre favorável. Enquanto pelo meio, o DZN... Muito bem, muito bem. DZN aqui está fazendo um ótimo trabalho pelo meio. Enquanto aqui tem o Spray, vai ser surpreendido. Acaba eliminado pela medição. E estou nas mãos do Julinho agora, que vai ter uma divisão. Difícil missão. É hora de ele guardar essa arma. Eu acho já. Ah, sim. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ou não. Não, não vai porque eu tenho financeiro. Não vai. Não tem por guardar. Não tem por guardar. Tem que fazer estrago e tentar vencer o Rocker. Um pouco ruim foi agora a leitura do cara que estava no duto ali. Ele foi só de UMP. E ele tinha a grana para comprar M4. O time inteiro tinha para dropar. Ele podia ter pego uma arma melhor. Para poder... É verdade. Mas eu acho que o cara de UMP, na verdade, ele fez uma leitura errada. Que ia ser eco. Ele achou que ia ser eco. Eu acho que ia. E avançou também. Tentou pescar em vez de ficar mais guardado. Ele já tinha percebido que os jogadores terroristas tinham pelo menos uma AK. E ele ainda assim tenta avançar no duto. Foi estúpido. Não tem jeito. Não tinha por que fazer isso o jogador CT. Mas lá está. Mas são estes pequenos erros. Com certeza esta equipa está a demonstrar uma maturidade muito grande. Está a demonstrar que é uma equipa evoluída. Com certeza eles no final do jogo vão avaliar esses erros, meu. E vão aprender com eles. E outra coisa que eu tenho para falar. Cap. Quando tu me perguntaste que ele ia... Boa, boa, boa pescada agora aqui do jogador CT. Quando tu me falaste que ele ia guardar a arma. Eu fui ver a situação financeira. Como a situação financeira dava para mais um round de compra. Ele não tinha por que guardar aquela arma. E ele não guardou. Ele partiu para cima dos adversários. E tentou fazer o maior estrago possível, meu. E foi muito bem jogado. Muito bem jogado. Olha a vida do Akira. É verdade. O Akira com um de HP. O jogador fez o avanço ali. Pelo galpão. Encontrou o Akira ali na base. O Akira marcava a parte do pezinho. Quando os jogadores aceleram aqui para o B. Vai tentando o avanço. Mas tem um stack de três jogadores. Vai cair no... Nasci lá do Bino, hein. Vai tentando aqui. Vamos ver. Isso aí é velho já. E sem utilitário nenhum. A equipe da Ironhawk vai tentar ir para o B. Vai aparecer o primeiro. Belo tiro aqui do Juli. Vai deitando todo mundo. E agora sobrando apenas o Fast e o TZN Show lá pelo meio. Enquanto aqui já rolou as trocações. E o ponto vai para a equipe da Infinite. Sólido nesse round. Chester. O ponto vai para a Juli, né. Eu amo a sua equipe da Ironhawk. Fala aí, já. É, a leitura da Infinite foi sensacional. Rotacionar os três jogadores para o Bombsite B foi algo que... Ela leu e falou, vamos arriscar tudo para lá agora. O cara avançou na garagem, não viu nada. Sensacional, cara. Estou impressionado com o jogo da Infinite, cara. Não digas. Não digas que estas equipas estão a jogar bem. E é impossível. Vamos ver aqui. Tentada de avanço aqui no Bombsite Dive. O Bombsite Dive está totalmente entregue aqui, né. Para a equipe da Ironhawks. Quando apareceram. E o Akira levou dois. Só que aqui o Akira levou o terceiro. Só que um foi o seu companheiro. Oh, Kepa. Ainda assim. Ainda assim. Acontece a trade e tu trocas um por dois. Foi aquilo que tu falaste que não aconteceu no jogo anterior, meu. Não, é aquela coisa. Você não precisa saber muito, né. Olha só que bela bala do match. Depois do comendo. E agora eu dou apenas dois jogadores aqui. Para tentar alguma coisa nesse round. O Kroze junto do Fence. Encarado. E o Madsiao vai ganhando bastante espaço. E consegue uma bela eliminação. Enquanto o Kroze traz de volta. Só que agora um 3x1 de AWP. E pelas costas vai rolando avanço. E o ponto vai para a equipe da Ironhawks. Bom. O Fer já falava isso no vídeo. Que ele fez até ironicamente aí, né. De você dar a mão um para o outro, Chester. Dá a mão para o seu companheiro. Mas é isso. Troca junto. Se você morrer, o segundo pega. E sempre aí o TR. Mesmo que tiver 4x4. Ele está na vantagem, entendeu. Mas é isso. É isso. Esse aí é o básico. É o básico. Do CS. Olha aí o avanço que é para ir no meio. Olha o avanço. O pezinho. Vamos ver se eu ia conseguir buscar alguém aqui. Spray. Mas tem um jogador na marcação aí. Tem que estar esperto aqui. Sim, mas o parou. O Spray também está a jogar bem. Não está aí só porque sim. Ele está a esperar. O jogador saindo ali. Para ele tentar avançar, meu. Até isso está bem feito por parte da Infinite. Como é que isso aconteceu. Olha só. O Fane está avançando. Agora o Spray consegue a eliminação. E acaba sendo eliminado logo em sequência. Acaba caindo. Ele porém a vantagem normalmente se sobressai por parte da equipe da Ironhawks. Que tem tudo aí para empatar o jogo, né, Jean? É, o round anterior foi um pouco uma marcada da Infinite Game. Mandou todo mundo para ela. Mandou 3x7B. Um marcando a Toyota. Um marcando o meio. E agora... Ui. Olha o Juli. Olha o Juli. Olha o Juli. Não. Não. Tinha tudo ali para conseguir. Enquanto agora o Juli marca a parte do Duto. Vai aparecer o Fetch. Agora ele parte para cima do Mads. Não. Vai conseguir. Ele me saiu no primeiro. E deita aí do sobreviver. E vai acabar sendo eliminado. Quase sim, mano. Ufa. O Fast. O Fast. O Fast. Que suponho eu que aquele set. Seja para completar. Para completar a palavra Fast. Exato. Por T. O Fast jogou muito. Muito neste round, meu. Aquela puxada de mira. Que não foi de mira. Aquela puxada da AWP para a direita. Para matar o jogador do MP ali no meio. Foi um round vencido por ele, meu. Fantástico. Mas mais uma vez eu tenho que dizer uma coisa. Para ninguém ficar chateado comigo. As duas equipas jogaram bem. Só que uma ganhou. Outra perdeu. Ok? Muito importante sempre salientar isso, Chester. Você é super criminal, cara. Olha só. Ele perdiu a sempre eliminação, cara. O Spray conseguiu conectar o Spray, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não tem como não fazer esse comentário. É lógico. Já estava escrito no roteiro. E quando vai aparecer aqui, o Akira acaba eliminado pelo Alex. Consegue mais uma eleição. Minando ali a equipe terrorista da Ironhawks. E agora, punida devidamente com três jogadores restantes. Dá uma olhada aqui no Fast. O Kinho vai tentar trazer o jogador de descanteio. Só que sem sucesso. O Cross está avançando aqui pelo Bombside da B. Garantindo. Enquanto pelo meio aqui vai rolando aqui. O Spray no meio da Smoke. E agora recebe uma bela, ganha. Ficando com 25. Olha só, hein? Olha o Cross. O Cross está ouvindo tudo. Está ouvindo tudo. A equipe rotacionada. Tem dois jogadores que fazem a marcação ali do Bombside da A. Os jogadores vão se encaminhando em direção ao galpão. Não me deixe que isso é propósito. Aqueles jogadores que estavam ouvindo a rotação. Vocês acham que aquilo é treinado? Que aquilo foi de propósito? Eu acho que não. Foi pura sorte. Oh, louco! Que bala do Fast! Aterrissando e eliminando o Alex. Agora sim. O Fate segurou o primeiro. E quem eliminou foi o BR e o Zika. Mais um TK enrolando. Enquanto aqui o Cross consegue a eliminação em cima do Fast. E o BR e o Zika aqui vai tomar pressão. E vai ser eliminado. Ponto para a equipe da Infinity. Belo retake. E 8x7 no placar. Partida bem jogada. E bem pegada até agora, já. Só uma pergunta. Cara, antes de já responder. Já antes de responder. Achas que aquilo é treino? Eu acho que aquilo foi pura sorte. O Proz? Sim, sim. Aquilo avanço. Cara, eu acho que assim. Quando você avança assim. É sorte, cara. Na vida. A gente tem que dar muita sorte. Graças a Deus, né? Porque a gente tem trabalhado muito. Cara, lógico que é o feeling, cara. O cara jogou muito, Shetzer. Você é louco. É o fim do CS, meu. É o fim do CS. Ele deu aquele negócio. Pô, acho que eu posso avançar aqui. Será que foi avançando no walk? Ele pegou três caras de costas. Se fosse qualquer um, já ia sembrar um dedo no primeiro, né? É verdade. É verdade. E a informação que ele conquistou pro Teamer. É. Com o que ele avança. Ah. E o time TR, ele veio sossegado, porque não apareceu ninguém nas costas, né? Aí ele falou assim, a gente tem mais uns 5 segundos, 10 segundos, até aparecer alguém nas costas. E, na verdade, o cara já tava nas costas fazia muito tempo, já. Muito bem jogado pelo troço. E vamos ver esse ataque aqui da Ikki Infinity Game em direção. Vamos sair da A. Quem pega aqui, somente do Toyota, que é esse setup de retake por parte da equipe da Ironhawks, né? Todo mundo pela porta pra não receber aquelas balidas tensas de USP. Agora, se vai rolando, é smoke. Pode falar. Ah, ok. Já vai. Não, não. Vai na entrada. Vai. Força, força. Já falo, já falo. Já vai aqui rolando, enquanto a Akira consegue a primeira eliminação. E o primeiro tiro aqui da equipe da Ironhawks consegue. uma eliminação. Vem tentando chegar aqui o TZ Show. Enquanto os jogadores vão, se aproximando o bombsite. E agora, assim, tem o jogador nas costas. Tem que ficar esperto aqui o match, hein? Aqui tem o Juli. Consegui a primeira eliminação. E olha o Juli! Olha o Juli! Olha só o Alex também! E que vai deitando todo mundo! Ponto pra equipe da Infinity. 9x7 no placar. Pode falar agora, Chancer. Antes de analisar, só... Antes só de analisar este round. E dizendo já, para o pessoal que está aí a assistir ainda, para ver a diferença de como trabalhou a equipa da Infinity no primeiro round e a diferença de como trabalhou a equipa da Ironhawks. E só queria dizer uma coisa. Nesta mudança de lado, a equipa da Ironhawks jogou muito bem do lado de terra. Eles jogaram muito bem. Boas... Eles têm apenas duas execuções para cada bombsite. Têm as execuções mais treinadas para o bombsite A do que para o bombsite B. Ainda assim, as execuções que elas têm treinadas são muito boas por parte da equipe que está agora a CT. E olha só, a marcação perfeita da equipe da Infinity, né? Marcação ali. Eles esperavam esse avance, na verdade, né? E está sendo punida. A leitura de jogo da equipe da Infinity está funcionando muito bem, né? Mas não é sorte, Cap? Tu tens certeza que isso não é sorte? Esse Cap é o hipócrita, porque quando eu faço isso, ele me chama de zagueiro, velho. O... Não, meu Deus! O louco, Visions! Queota! Desalio o Akira, hein? Enquanto o Fate Stay está trazendo de volta, agora a situação 3x2. E o nível do CSBR está ruim, né, Elchester? Está péssimo, está péssimo. Está péssimo, o que é isso? Akira para o presidente, velho. Você é louco. O que ele fez ali? Belas balitas de Desert Eagle para trazer de volta o round. Agora 2x2. Porém, ali a falta de um kit defuse por parte da equipe da Ironhawks, né? Esse sim, no momento, está favorável o Ozairon no Ox. Ó, vem aqui essa entrada aqui do Akira, por cima. Já 3 eliminações nesse round. Tem o jogador ali pelo xadrez. Outro dentro, o Mob7 acaba se denunciando agora, hein? Agora mais uma Monotov, acaba perdendo o Pixel e acaba conseguindo. Olha o Akira buscando o Ace. Vai tentando, mas acaba eliminado pelo Fendt. Agora 1x1. Deu o toqueiro C4. Vai aparecer o jogador ali pelo duto. E agora sim, o Metson tem que partir para cima ali do Fendt, hein? Vai conseguir, no Akira se prender, passa pulando, consegue a eliminação. E vamos ver se vai dar tempo. Acho que vai, né? Não, vai dar cegada. E ponto para a equipe... Vai ser no último milésimo, cegado. Vai ser no último, vai, 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 vai. E vai dar tempo sim, tranquilo. A equipe da Ironhawks... Tinha mais dois dias para fazer o defenso. Mais dois dias. Tranquilo. Muito bom, Cap. Tinha mais dois dias. Foi tranquilo. Nunca critiquei, né? Não, nunca criticou. Não, mas ainda bem que a equipa da Ironhawks mostrou isso mesmo. Eu a dizer que eles tinham feito um bom lá de TR. E agora fizeram também uma ótima ronda aqui. Round. Eu falo sempre ronda em português. Round de CT também. Muito bem trabalhada. E aqui também se notou o team play. Ou então sorte. Mas atenção. Ambas as equipas jogaram muito bem. Só que uma venceu e outra perdeu. Eu sempre falo também. Olha o jogador ali na parte da Sharoma, hein? Vamos ver aqui. Rolando a entrada. Vai ser surpreendido. Agora sim vai descer no dedo. Mas não vai conseguir nenhuma liberação. Desejou agora sim. Foi um ao chão. Enquanto os jogadores aqui vão tentando entrar. O Alex consegue a liberação em cima do Akira. E muito cego aqui. O Mattzão vai ser surpreendido pelo Juli. Mas já tem o jogador ali dentro do Mobside. Que é o Benioz. E consegue a liberação. Traz de volta aqui o Alex. E vai trocar aqui com o Fast. Que tá na empilhadeira. Agora um x1 agora, hein? Um x1. Bela leitura ali do Fast. 9x9. Partida empatada. Muito bom. Muito bom, né? Não, Jean. Pode falar tu, meu. Mas muito bom. Eu quero começar primeiramente falando que o Jean-Luc. Eu concordo totalmente com ele. Que ele mandou no chat agora. Esse round da Ironhawk está sensacional. Cara, eu tô achando assim, cara. A gente passou, sinceramente, de um jogo que a gente tava meio perdido. Até pra acompanhar. Por uma qualidade de jogo, cara. Sensacional. Eu tô abismado, cara. Também eu, meu. Nós bravos da Liga Intermédia. Esta forma de jogar, meu? O trabalho de team play, eu já queria salientar lá no pistol, cara. É sensacional. Olha só essa bang aqui. Funciona muito bem. Continuando a balança. Vai soltando. Tendo aqui o meu Ironzica. Conseguiram três eliminações. E o ponto vai pra Ironhawks virando o jogo. 10x9 no placar de Chester. Foi o melhor momento pro Jean estar a fazer aquele comentário. Mais uma vez, isto foi perfeito. Ela dizer, passamos de uma diferença de jogo gigante pra outra diferença de jogo gigante. E foi mesmo isso que aconteceu. Mais uma vez, e tu comentaste que é pro Team Play. Olha aquela flash segando todo mundo, meu. Per-fei-to. Parabéns. Aqui de Portugal. Diretamente de Portugal, pras duas equipas. O Chester, mas eu ia falar já do round pistol da Infinity, que também foi do mesmo jeito, cara. O trabalho que eles fazem junto no Team Play, um tira a cara, outro dá a cara. Eles vão trabalhando de um jeito pra conseguir as eliminações. Foi sensacional. E agora foi por parte do CT a mesma coisa. Eles foram trocando os jogadores pra que poucos morressem. Acho que morreu um ou dois, só. E olha, eu vou ser sincero, assim. Fazia tempo. Eu faço jogo de times profissionais e tal. A mira pode ser um pouco melhor. Mas a organização tática dos dois times tá muito legal de assistir. Pelo menos eu tô gostando bastante. É muito bom, meu. É muito bom. É a maneira como strafam os timings, os avanços. Tá perfeito, quer. Perfeito. Muito bom. Muito bom. É muito legal de ver, né? Que as equipes estão investindo, gastando o seu tempo. Parece uma equipe profissional, meu. Parece uma equipe profissional. É sério mesmo. Gastando o seu tempo, né? Pra treinar a posição, o sincronismo, né? Pra aprender, né? É. E olha só o avanço aqui. O jogador partindo pra cima. O Akira consegue segurar o primeiro. Mas aqui acaba sendo atropelado pelo Face. E o Kroos também. Vamos ver aqui o avanço. O BR-5 consegue derrubar o Tenzin. Ele também elimina o Feintz. E agora tudo nas mãos do Alex. Que ficou um pouco pra trás. Agora sim. Ele tá preso ali na parte da empilhadeira. E pode tomar pressão da galera da equipe da Ironhawks. Vamos ver aqui o que leva a melhor. Deu o tiro. Perdeu o seu disparo. Tentou o segundo. Mas apareceu o BR-5. Belo trabalho da equipe da Ironhawks. 11x9 no placar, já. O grande destaque da equipe da Infinity Game, que é o Julin. Ele simplesmente agora deu uma vacilada. Ficou ali num gape de uma smoke gigante. Acabou tomando bala da Rui e da Toyota ao mesmo tempo. Deu uma vaciladinha. Mas nada que seja muito feio, vergonhoso pra ele. Porque ele tá fazendo uma partida sensacional. Não, e outra coisa. Este round anterior tem dois momentos. Um momento em que executa a tática, que é bom. Porque se moca toda a parte da rua e a parte ali da catwalk, da empilhadeira. E aí nessa primeira fase o trabalho foi bem feito. E ainda conseguiram a entry kill também. Ou seja, a primeira morte. E aí o trabalho foi bem feito. Depois pra uma segunda fase em que a equipa fica meio perdida. Cap no bombsite. E a equipa contra-terrorista aproveita os gaps da smoke pra fazer as kills. E olha aí 3x3, Cap. E aí o Akira consegue acertar um belo tiro na cara do TCN. Que é seu companheiro, né? E a equipe da Infinity novamente consegue o bomb plate. Aqui vai conseguir um monetário a mais. Enquanto vem enrolando o avanço do Akira. Acaba recebendo muito dano. Vai ficando preso aí na empilhadeira. Ganhando um tempo precioso pra sua equipe. Enquanto o Julinho acaba sendo eliminado. O Kroos cai também. E agora tudo nas mãos do Fates. Que vai tomando pressão e vai ser eliminado. Ponto da equipe da Ironhawks. Quase que ali o Akira entrega tudo. Já. É, agora deu uma afobada a equipe da Infinity Game. Até na hora de abrir a porta. Um abriu a porta, outro fecheu. Outro abriu a porta de novo. E deu uma enrolada ali na hora de sair da porta. É, acontece. Coisas que acontecem. Não é verdade. Os profissionais fazem isso. Nada muito que seja assustador. Mas, sinceramente, muito bom. Muito bom o jogo. Eu tô assim abismado ainda. O Kroos, ele tá um pouco... Com as estatísticas baixas. Mas nós vimos eles fazerem coisas muito importantes no jogo já. Sensacional o jogo. Muito bom. Por parte... A gente, quando analisa um jogo de grande importância. Desde profissional, até na Liga Principal, até na Liga Amadora. Nós não podemos só olhar por estatísticas. Tem importância que o cara tá tendo no jogo, né? É, Valerro. E atenção, atenção. Nós não estamos... Eu não estou... Eu, por exemplo, eu tenho muitos erros para falar destas duas equipas. Eles cometeram muitos erros. Atenção. Agora é o seguinte. A forma como estas duas equipas cometem os erros, que são erros... Que são erros de... Como é que eu vou chamar estes erros? Que são erros que podem ser melhorados. Ou seja, são pequenos erros que eles ainda vão com o tempo. Pela falta de hábito de jogo, ok? São coisas que eles vão corrigir automaticamente. Não tem nada a ver com os erros que assistimos na partida anterior. Por amor de Deus. Olha só. Mas consegue mais uma ilhação aqui, por parte avançado. O avanço da Ironhawks aí para o Bombsai ainda bem foi bastante frutífero, né? E olha só. Olha aqui, o Akira. O Akira vai ganhando informação. Os jogadores vão passando. Vai fazendo barulho. Todo mundo de casco aí nos pés, né? Os cavalinhos correndo aí na cache. Enquanto o BRN Muzica prepara uma bug. Cega muito. Acaba recebendo uma de volta. E o Jolini não conseguiu segurar ainda. O BRN Muzica vai fazer um belo trabalho. Eliminando a equipe inteira. E o ponto vai para Ironhawks. Consegue aí se distanciar no placar. E agora vem a pausa por parte da equipe. E aí, filhos? Eu acho que demorou um pouquinho aí, Chester. Demorou um pouquinho. Mas outra coisa que não se vê em Portugal. E eu já falei isso na stream portuguesa. E até perguntei para algumas pessoas mais influentes dentro do Counter Strike em Portugal do que eu. E perguntei por que as equipas portuguesas não fazem... Eu assisto um jogo inteiro, meu. Às vezes está uns dois e ainda não houve um pause, meu. Eu pergunto, por quê? Por quê? O problema cultural, às vezes, Chester, nós tinha muito esse problema também aqui quando as nossas equipes principais também não tinham muito costume de pause, cara. Nós vimos que o pause era um problemão para as equipes. Mas mais que não seja, mesmo que tu não tenhas coach, mais que não seja para dar uma desacelerada no jogo... Sim, sim. É, é bom. É, sabe, a gente do CS, o pessoal de outros esportes e esportes tem muito a aprender com o CS, o CS tem muito a aprender. O vôlei é muito comum eles fazerem isso, o basquete. No Dota eu já vi eles fazerem muito. Estão apanhando muito? Vamos parar um pouco. Aí, pede pausa. Respira, galera. Não é nem para pedir, porque nós estamos conseguindo entrar no bombe, nós estamos plantando, nós estamos perdendo no after, nós estamos perdendo na mira mesmo. É verdade. É verdade. Relaxa. Vamos tremer na mira e vamos para cima de novo. Acabou. É só para dar aquela... É isso. Dar aquela esfriada no jogo, né? É isso, né? E não só esfriar o seu time, como esfriar o time adversário. O pause serve para os dois lados, né? Com certeza, com certeza. A Ironhawk está aí num bom momento, você dá aquela acalmada, você pode conseguir estabilizar a equipe adversária, que pode ser muito bom para você. Então você tem essa oportunidade de resetar e tentar colocar tudo no lugar, né, Chester? É verdade. Não, e é isso mesmo. Era o que o Tu e o James falaram. É isso mesmo. Olha, esta base aqui por cima. Não sei como é que vocês chamam ali aquela zona. Ali do meio. Telhado. Telhado. É o telhado. Ele avançou por ali e fez a primeira kill, meu. Depois foi guloso demais e quis fazer mais kills, mas já não teve para ele, né? Mas foi bem. Foi bem jogado por parte da equipa da Ironhawks. Foi melhor ainda por parte da equipa da Infinity, que percebeu aquele avanço a tempo. Foi fantástico, rapaz, eu estou entusiasmado, mas muito entusiasmado a ver este jogo, meu. Fantástico. O jogo está bom. E vamos aqui rolando a entrada para o pai da Infinity aqui para o Bombsite da B. O Metson dentro do Bombsite tem que segurar e vai dar a cara. Vai acabar sendo eliminado pelo spray. Deixando apenas dois jogadores vivos. O Akira ainda aqui embaixo da cabecinha, enquanto vem chegando também o Fast. Com essa opção aqui. Olha só que bela pesca para cima do Fates. Enquanto tentava que o avanço o Akira vai ficar disposto do Lee e conseguiu encaixar aqui o Headshot. Agora sobrando apenas o Fast. Contra três jogadores de AWP, eu acho que vai ser difícil para ele. Mas vai ter dinheiro para comprar. Ainda assim, se ele quiser tentar algo... É, quanto maior o estrago para a equipe CT, melhor, né? É, mas não teve coma não. O Julinho consegue a eliminação. E aqui vai ficando num 13 a 10 do placar Infinity. Consegue reverter essa série negativa, né, Olja? É, mas agora, olho vivo, tudo na mão da Infinity. Praticamente, se perder esse jogo, esse round deve perder o jogo. Porque vai ser jogado no Econ, forçado aí novamente. É verdade, é verdade. Vai cobrar o financeiro deles. Muito bem lido, já. Muito bem lido. E outra coisa, e outra coisa. Para na outra coisa. Este round nem sequer foi um round que eles tivessem que trabalhar de uma forma muito acirrada. Foram erros da equipa da Iron Ox, ok? Tentaram os avanços. Foi erro, foi erro. É, e... Perdão, Cap. Pode falar. Olha aqui, o avanço do bomb site da A. Vai tentando fazer um avanço bem cego lá. Deitei o BR15. Segurou o primeiro, mas acaba eliminado. Enquanto o Akinel já conseguiu ele mensal em cima do Alex, hein? Tem um jogador avançado pela rua, que é o Spray. E acaba eliminado ali pelo Tizen Show. Ficando agora apenas dois jogadores. Enquanto vai se plantar, está esperando aqui a passagem. E vai conseguindo a liberação o Julinho. Tenta trazer de volta aqui no round. Enquanto de dentro do bomb site acaba caindo o Kroze. E agora o Julinho vai tomar pressão por cima. Vai chover aqui o matchzão. E o ponto vai para a equipe da Iron Ox. 14x10. Pode falar. O Kroze teve menos bem agora neste momento. Ele não tinha que dar a cara. Estava numa situação de 3x2. E ele foi tentar levar aquele jogador. Se por um lado era bom, porque ele deixava a situação num 2x2, né? Noutro ponto de vista, e como ele falhou, foi mal, né? Foi... Complicou para a sua equipa. Ou seja, o momento foi bom. A ideia dele foi boa. A execução foi mal, ok? E complicou para o seu time. Agora é forçado atrás de forçado até o final. Vamos lá. 14x10. Doplacar a equipe da Infinity aí. Vai ficando de calças curtas agora. Para a continuação dessa partida aí. O monetário conseguiu ainda fazer aí. Tem 3 AK-47 e uma Galil nas mãos do Kroze que opta por puxar utilitários em vez de uma AK-47. Enquanto o Fence apenas de Tech-9 para jogar esse round. 14x10 no placar. 25ª ronda, como dizem lá em Portugal, né, Chester? É guardado. 25ª ronda. Vamos lá. Execução para o bombsite dar. Interessante, hein? Não vai, não. Bora sim. Vamos lá. Vai chovendo as smokes. Vai perdendo a visão. O jogador se antecipa. Ok, smoke. O Akira vai tentando abrir. A monotave atrasa a entrada. Mas o Julinho consegue a dimensão em cima do TZN. Enquanto o Kroze vai procurando. Achou dentro do bombsite Joaquina. E vai ficando exposto. Conseguiu levar ainda, bro. O BRX Zika. E agora apenas dois CTs vivos. Que bela entrada da Enfit agora, Chester. Não. Não, pera aí. Sim, fala já. Fala aqui. Eu queria ter uma informação do Ague Dourado aqui. Que os caras já tinham desistido. Quando morreu o cara do fundo do bomba, eles já saíram correndo. Viram que não ia dar. E foi uma bela execução das smokes. Sensacional, cara. Não, o avanço nas smokes. A equipa terrorista já contava com esse avanço. Porque recebeu uma incendiária dentro do galpão. E ficaram espertos quanto a isso. O que é que eles fizeram? Guardaram as flashes por um segundo momento. E quando avançaram, avançaram com flashes. Ou seja, tudo foi perfeito. Olha, foi perfeito por parte dos CTs. E mais uma vez estão a guardar armas. Isto se fosse no jogo anterior não acontecia. Foi perfeito por parte destas duas equipas. Por parte de duas e por parte de outras. Repara. Quando caíram os smokes, a equipa contra-terrorista, a equipa CT, jogou dentro do galpão incendiários para travar o avanço. Deu tempo aos seus companheiros da equipa para avançarem nas smokes. A equipa terrorista fez a leitura disso. Guardou as flashes para um segundo momento e entrou com flashes. Fez as kills. Conseguiu fazer o planta e ganhou o round. Tudo foi perfeito por parte das duas equipas. O que diferenciou foi mesmo a mira nesta execução. Muito bom. Muito bom. Eu vou falar um erro que aconteceu. A Infinity não tem grana. Foi caçar. Perdeu duas armas. Então... Lá está. Vejo um erro. Um erro. Esse foi o maior erro da Infinity. É que na verdade... Talvez eles querem minar a economia CT. Tudo bem. Ok. A gente entende. Mas primeiramente... É, então. Mas a gente tem que se preocupar primeiro com a deles. E aqui vai rolando o gameplay. E aqui conseguiu a alimentação em cima do fast que estava avançado. Tentou aí a pesca. Enquanto a gente vai aqui na câmera do Akira. Agora troca aqui para o match. E vamos dar uma olhada para a equipe da Infinity. Para que lado que vai trabalhar, né, Chester? É verdade. Vamos aí ver. O que é que eles vão decidir em termos de trabalho para estes 55 segundos, Cap. É importante. A decisão vai ser tomada agora. É. Parece que vai se desenhando aqui um avanço pro bobo site de Abey. Enquanto aqui os jogadores vão tomar a posição do teu jogador na goteira. Tem que ser removido dali, hein. Agora sim. Ah, apareceu. Agora vai tomando os varados. Mas consegue remover o jogador ali de dentro da parte da goteira. Enquanto os jogadores vão avançando. O feitos já deu. Aqui a cara acaba eliminado. Vai aparecendo também o Bairro Zika. Acabou eliminado. Tudo nas mãos agora do TZN Show. Que ótimo jogador vivo que está vindo pelas costas, hein. Vamos ver se ele vai conseguir aqui chegar nesse bomb site. Sendo que já tem uma marcação ali. A mira está cruzada ali com os jogadores que fazem ali um belo crossfire. Lembrando que crossfire não é aquele joguinho que a galera adora, não. É uma cruzada de mira, né. Crossfire que é aquele jogo que... É, aquele jogo... O CS foi copiar tudo, né. Isso, isso. Aquele jogo qual... Aquele jogo que o CS copiou. É isso. Ai, cara. Olha o show fugido. O show foge. Pela sua vida e pela sua arma. É, e vai ouvindo aqui o Julinho. O Julinho já deve ter dado a calma. O jogador está dentro do bomb site. E vai conseguir tirar todas as armas da equipe CT. Ponto para a equipe da Infinity. 12 a 14. E agora começa a quebrar o econômico da equipe da Ironhawks, né, Jean? É, o que a equipe DR foi para cima no último round. Perdão, no round anterior ao que eles venceram. Não foi necessário porque as armas sobraram. Podia ter feito um grande arrombo financeiro no time TR. Mas ainda a equipe TR conseguiu segurar a economia. E ainda tem chance de fazer mais uma armada ainda. Caso que eu tenha isso. Olha só. Surpreendeu aqui o Alex. Mas o Fintz leva dois. Tem o terceiro. Mas ele está bem lesionado aqui, hein. Vai fazer a aproximação agora. E consegue a eliminação. Menos mal aqui. Primeiro avanço aí. O Alex foi surpreendido aí com a granada na mão, né. E agora apenas dois CTs aí para tentar segurar esse bomba e saída bem. Eu creio que seja difícil. A equipe da Infinity vencendo esse round. Vai se aproximando do placar novamente, né. O momento está para a equipe da Infinity agora, né, Chester? É verdade. Está e está muito bem, Cap. Está atropelar a equipe da Infinity, irmão. Atropelar aqui. É, e para a gente ver a importância do pause, né. Desde o pause. Exatamente, exatamente. Boa, 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 já. É isso mesmo. Fala aí, fala. Foram cinco rounds desde o pause. Quatro vitórias da equipe que pediu o pause. E uma vitória da outra equipe somente. Sensacional. O pause encaixou demais. Talvez seja até a hora da Ironhawks pedir pause para dar aquela esfriada no time da Infinity Game. É, não. Escuta, e podem nem ter falado nada. Podem nem ter visto tática nenhuma. Mas só o fato de abrandar o jogo já foi... Ótimo. Olha aqui a posição do Akira, hein. Os jogadores vão tentar fazer a passagem. Encontrou. Oh! What? Diz aí os dois jogadores que estavam ali pelo meio. Deu um abraço ali no Akira. Os dois TAs que tentaram passar no meio do Smoke, né. Mas aqui... Tem algumas coisas, né. Olha só que belo iluminação do Akira. Aqui consegue a terceira já nesse round. Tem algumas coisas que eu não sou muito a favor. Principalmente quando tá ali num 13 a 14, Chess. Eu não sei se você concorda comigo. Não tem necessidade de você avançar na Smoke no meio. Na Cash. Logo no início do round aí. Como esses dois TRs tentaram fazer, né. Não tem justificação nenhuma. Até porque a Smoke tava quase a terminar, Cap. Não, você espera. Ganha terreno depois. Você tem a oportunidade de fazer uma parede de Smoke. Pra tentar fazer a passagem do Duto. Que eu acho que era a ideia inicial deles. Porém ali a execução... A ideia foi ruim. A execução foi pior ainda, né. Então aí já vai te recebendo aí o 15º ponto. A equipe da Ironhawks. E agora dois matchpoints à frente, né. Pode falar. Agora a equipa da Infinity só tem que criticar eles próprios, meu. Pelos erros cometidos no round anterior. É sério. Só tem que criticar eles próprios. Eles tinham tudo pra quebrar mais uma vez o financeiro do Ironhawks. E não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram precisamente esse erro de avançar dois jogadores no meio da Smoke, meu. Pra não... Não entendi. Agora eu não entendi. Agora foi mal. Bela pesca agora. Agora foi do jogo anterior, Cap. Agora foi. Então, essa tática aí de avançar ao meio pode surpreender o CT? Sim, pode. Mas era um round muito importante, né, Chester? Tem dúvida. Eles vão pro Eker, né. Mais um. E agora sim. Tem empate na liga ou tem... Não, não. Ah, é overtime, Chester. A gente vai até 401 a 397. Se necessário. Então tranquilo aí. Tamo cá. Eu amanhã não faço nada, portanto. Tá bom. Liga pro meu patrão e fala que tá cancelado amanhã. Exato. Amanhã não pode. Não tem como. Aliás, ligamos pro teu patrão e dizemos que o FNX mandou dizer que amanhã não tem como. Olha a bela Vontove aqui pra tirar o Akira de posição e tentar pegar a posição marota ali de bar do duto e agora acaba ficando preso ali na parte do xadrez, hein. Dois jogadores fazem a defesa desse bomb site da B. Agora sim o BR Nozica vai tentando rotacionar. Só que desistiu da ideia, hein. Tá abrindo. E o Julinho consegue a eliminação em cima do Akira. Tá ali com a mira. Afiado o Julinho já, hein. O Julinho já tá com 29 eliminações. Tá ali puxando pra cima. A equipe da Infinity enquanto o último jogador vivo é o Matt. Mattzão. E eu acho que a intenção dele já é guardar. Vai na caça agora o Spray. O Spray pode encontrar agora o Matt. Esperando enquanto aqui tem. Vamos ver se vai conseguir aqui guardar essa arma. Vai aparecer agora na mira dele e... Não, arma na mão. Mais uma. É, isso, isso é... Às vezes a gente tem que lamentar um pouco. Agora não funciona essa bang pra cima dele. Olha só o Mattzão vai deitando aqui todo mundo. Nesse finalzinho de rar. É, não é tão bom que você tá bem, né. É, pode perder mais ali se o Julinho for eliminado, hein. Mas aqui vai conseguindo salvar a sua K-47. Uh. Mas aí vai conseguir armado pro próximo round. A equipe da Infinity. E desse round aqui, pelo menos no tempo regulamentar, não passa mais, né Chester? É verdade. É verdade. Desse... Desse não passa mais. É verdade. Aliás, mais uma vez. Não tem como. Eu peço desculpa por estar sempre a utilizar esse termo, mas é verdade, não é? É verdade, é isso. Agora, vamos ver se a Infinity não faz mais alguma estupidez e... E vai entregar mais um round à equipa da Iron Walkscap. Espera bem que não. Esse round aqui, uma MP9 por BRZ, utilitários reduzidos, né. Poucos jogadores agora, mais nenhuma smoke. E agora os jogadores vão tentar adentrar aqui o Bombsack da A, né. Vai tentar aqui, conseguiu eliminar o primeiro. Vai segurando o spray e acaba adentrando três jogadores. Enquanto tem aqui o Crossy conseguindo trazer a alimentação em cima da Kira. E vai ficando difícil agora pro Fast. E parece que vamos ter um overtime agora, né Jean? Pelos meus cálculos, sim, cara. Que entrada fenomenal que foi essa da Infinity Game, cara. Todas as pop flashes de smoke funcionaram, cara. Na hora certa, ele abriu dois pro Bombsack. Tinha dois dentro do Bombsack e um bangado. O outro não tava. Cara, foi sensacional, cara. Eu não tenho nada pra dizer, cara. As equipes estão jogando muito bem. O Team Play tá muito em dia. E olha, é como... Vou repetir de novo. O pause foi essencial, cara. Sete rounds, cinco vitórias da equipe da Infinity Game e duas da Ironhawks. Um jogo que tava na mão da Ironhawks, talvez, virou totalmente. Vamos pro overtime. É isso aí. Eu só tenho que falar uma coisa assim. É isso aí. É o cara. Mas na cara do cara, né, cara? Não, demorou. É cara a cara. Eu tinha que fazer essa piada. E agora, olha a Kira aqui, deitando primeiro. Colotou-me na mão do sprayinho. A Kira deita todo mundo. Olha. Olha. Eu tô sem palavras pra descrever isso. A gente elogia os caras. Os caras fazem isso, cara. Olha, que avanço frustrante, né? As tralhas da liga principal. Cara, que... Eu não entendi, sinceramente. Mas ainda bem que vocês elogiaram. Ainda bem que vocês elogiaram. Elogiam muito, né? É verdade. Ainda bem. Ah, e agora sai na frente novamente a equipe da Ironhawks esse round. Começa aí numa pesca... Tô fast, né? Tava procurando o nome aqui, tá? Tava procurando a caveirinha aqui. Fast que conseguiu a primeira pesca em cima da Lex. E vamos ver como é que se sai agora. Lembrando que a gente tá no overtime de seis rounds aí pra disputar. Quem fizer quatro ganha. Tá, tem que dar a passagem aqui. O Akira tá... O Akira vai procurando e vai aqui conseguir. Filesão em cima de dois jogadores que estavam de lado ali. A agressividade da Ironhawks funciona. Vai, parceiro. Fast consegue a pesca. E agora eu tô nas mãos do Spray. Spray acaba não recebendo essa bug. E vai circulando. E que bala pra cima do Spray. O louco, V217 aqui. Que isso, rapaz. Olha, eu vou desligar até amanhã. Boa noite. Que isso, rapaz. É igualzinho. Isto estamos a assistir. É igualzinho ao jogo anterior. Só não vê quem não quer ver. Ou então quem é cego, como eu. O Cap tem vaga no nosso time, hein? O Chef tem vaga no nosso time, hein, Cap? Vai jogar com 800 de pingue, mas... Chef está gostando da Rio Brasil. Dormi na terra do Fallen. E completar o nosso time na Gamers Club. Será um prazer. O que foi essa molotov agora lá no caminhão, cara? Onde o cara tava? Não entendi muito. Mas agora vai aqui rolando uma execução. Da Infinity pro Bombsite da A. E agora aqui muito bem organizado. Consegue a alimentação. Os jogadores vão comendo aqui a smoke. Mas tem um TZN show aqui na posição do Biado. Que pode surpreender. Vai deixando o Spray. Mas acaba eliminado. Sem grana. A equipe da Infinity apenas com o Smokes consegue a alimentação. Três, aliás. Pra deixar aí todo mundo no chão por parte da equipe da Ironhawks. Vamos ver o Fast. O Fast chegando. Tem um pezinho. Meu Deus. E o Kroze não tava esperto pra essa, hein? Eu acho que ele já deve ter passado a calca. Tem mais uma ali, viu? Olha ali. Viu a ponta? Ele viu, hein? Ele viu. Eu não vi, eu não vi. Consegue a alimentação em cima da Lex. Vai cair no 1x1. Vai aparecendo. E acaba perdendo o time em cima de Jolim. Sobrando apenas o Fast. Apareceu o primeiro. Não conseguiu a alimentação de imediato. E agora tudo nas mãos agora do Fast. Que vai aqui. Tem um confronto de muito perto. E o ponto vai pra Infinity. Bela entrada no terceiro round apenas. E 17x16. Se o Fast essa é esse tiro, eu já quito já, velho. Na moral. Não tinha como não. Ah, sim, sim. Eu também já me... Eu ia. Eu ia dormir, meu. Depois de ver isso. Já não tinha mais nada pra ver no CS. Aproveitando essa pausa. O Chester, essa nova regra que tá acontecendo nos campeonatos maiores. Ela tem sido de suma importância também. Esse sound de 30 segundos. 4 rounds. 4 pauses por jogo, cara. Eu acho que o CS começa a virar aquele jogo. Além de mira. Além de tática. Pra um jogo mental, né? É bem bacana essa ideia. É verdade. É verdade. Agora, só acho mal. É que os coaches não possam intervir durante a partida. Em nenhum desporto do mundo isso existe. Existe sim, Chester. Desculpa te conversei. No tênis. No tênis e no tênis de mesa também. Ah, tem de mesa também não. Mas é muito comparável, né? Tem tudo a ver. É um pouco, talvez, porque... Talvez ele venha a ser a fazer esse jogo mental dentro do CS, entendeu? Você traz um cara que tá... Mas por isso o coach não pode falar com a equipa? Então. Talvez. Durante o jogo. Até hoje não rolou uma explicação direito. Porque não tem explicação. Porque não tem explicação. É simplesmente estúpido. É absurdo. É ridículo. É... Não tem o que falar. Existe dentro do tênis, eu que joguei tênis, uma discussão para que os jogadores amadores, juvenis, tenham contato com o seu técnico para poder até desenvolver seu jogo durante os campeonatos. E faz muito sentido, não achas que isso faz muito sentido? Eu também participei de várias organizações de eventos de tênis aqui em Portugal. Eu acho que isso faz muito sentido. Até porque quando tu estás no nível inferior, tu precisas de ajuda. Tu precisas de orientação. Ué, vocês pegam a raquete com uma mão ou duas mãos? Isso já depende. Tu és direito ou és esquerdo, cara? Depende. O Chess não entendeu a maldade ainda. O Chess depende, no caso do Cap, que é japonês, é com o Minguinho, tá ligado? É sem dúvida. Não. E aliás? Vamos para o round, vamos para o round. Vamos para o round agora. Olha só, segurou o BR-1, levou aqui o Cruze, devolve. E estou nas mãos agora do TZ Show, que tem aqui, acelerar o passo. Ele está ali pelo Toyota, não tem mais nada. E o ponto vai para a equipe da Infinity empatando a partida 17x16. Olha, muito equilíbrio, né? Mas foi isso o jogador da Ironhawks. Mano, me ajuda. É isso. É isso. O que é que o jogador estava a fazer lá para o Bombsite B, meu? Alguém me expliquei isso. Mais uma vez, a gente vê alguns errinhos, às vezes, desnecessários. Agora o jogador da Ironhawks foi para cima. Se não tinha dois jogadores indo ao Bombsite, ele já estava ameado. Ele não tinha guardado a arma, dar uma ajuda no time economicamente. Mas ele foi para cima e acabou perdendo a arma. Com certeza. Ou eu estava junto com o time, ou eu guardava a arma, meu. É? O que ele fez foi estúpido, só. Estava tudo ruim para ele. Plantado escondido. Ele estava totalmente fora de posição. Então, não tinha mais o que fazer. Vai guardar. É guardado. É guardado. É guardado. Vamos lá. 17x17. Agora sim, vamos ver esse trabalho de TR por parte da equipe da Ironhawks até agora. Bem bacana, né? É aqui. O Akira vem chegando. Os jogadores vão preparando aqui a evolução para o Bombsite já. Dentro aqui tem o Fates. Vai conseguir segurar o primeiro. Levou aqui o Benzica. Apareceu por cima. E agora vai rolando as trocas. Ficando apenas dois TRzinhos de AWP para tentar alguma coisa. Isso é complicado. Vai tentar na pesca. Vai tentando avançar aqui o TRz. E essa Bang funciona muito bem para cima dele. Abriu. Eliminado pelo Krozen. E agora tudo nas mãos do Fast. Que está aqui de AK47. Segurando a parte do escanteio. E acaba eliminado. Ponto para a equipe da Infinity. 18x17 no placar aí. Parece que o jogo virou. Não é mesmo, Ironhawks? Match point para a equipe da Infinity Game, né? É verdade. Muito bom o trabalho. Olha, Infinity Game está de parabéns. Ironhawks também fica de parabéns. Sensacional. Um jogo sensacional. Que julgasse, meu. Que julgasse. Foi igual ao jogo anterior. Não sei se vocês pararam. Mas o jogo anterior foi assim. Foi assim. Que se desenrolou. Não sei se vocês assistiram. Quem não teve oportunidade. É uma pena. Puxo para trás. Que é para assistir ao jogo anterior. Foi igual. Foi igual. Foi muito bom. Foi. Oh. Nem tenho o que falar. Entretanto, vou deixar o cap comentar. Que é o último round. Pode ser. Olha só. Olha só. Aqui eu recebeu o Molotov. Deixa a outra de volta. Aqui o Julin. Vai ficando. E agora tentou avançar dali. E vai cair nas pescas do Alex. E vai cair também no Julin. Pelo posicionamento da equipe da Infinity. E o ponto vai para a Infinity. Fechando aqui o confronto. 19. E ocesso. 24.